Música Parashat Vaera Segunda parashat do livro Shemot O parashat começa com o seguinte O parashat Vaera Não apareci com este nome Não informei isto E todo mundo sabe qual é o sentido aqui Dos dois nomes da Shem Que um sim e um não E que agora está mudando Tem várias explicações Muitos me falam Nós vamos no Criacar agora Na terceira explicação dele E ele diz assim A Kajor Hu Quis Publicar no mundo Que Não somente Teve uma demonstração Cada milésima de segundo Assim é Sino também que ele Renova o mundo Do nada Ele cria Constante Renova Constantemente Então diz a Shem Do mundo Do mundo Do mundo Quis mostrar Que ele Que ele não somente Eles não precisavam Agora que precisa E agora que vai vir Ser demonstrado Outra vez Das dez Makot Na sequência Criacar explica Justamente As dez Makot Neste Sentido Na sequência Para a Shem Para a Shem Tem a maioria Das Makot Aqui A maioria Das Makot Foram as últimas Três Que ficaram Para a Shem Mas as sete Makot As sete Pragas As primeiras sete Estão aqui Em Para a Shem Para a Shem Para a Shem E Na verdade Diz o Criacar Na sequência No capítulo 7 Versículo 17 Ele explica E se estende Sobre as dez Makot Vou tentar resumir O máximo Vejam bem Nós temos os grupos As dez Makot Divididos Em três Como fala Na Gada de Pesach Datsach Que são as primeiras Três As primeiras Três Dam Tsefardé Akinim Sangue Sra E Piolio O segundo grupo Temos Adash Arov Deber Shehin Certo? Animais ferozes Deber Que é a peste Que matou os animais E Shehin Que era a sarna E depois temos O último grupo Das últimas quatro Beach Av Que é Barat O Granizo Arbe O Gafanhoto Rosh E a escuridão E Mem Makat Bechorot E esse E esse Dividido Rabiudai Divididos em três Diz Cada grupo De Maká Vem ensinar Para uma Para um fortalecimento Na fé De como Hashem Criou Mantém Renova E sustenta O mundo Sempre E não tem Não tem Ni influência De outros Ídolos Ou deuses Ou astros Ou como vocês Querem chamá-los A Torah Diz assim Então diz O Criacar Nas primeiras três Nas primeiras três Notemos Datsah Então As primeiras Ele disse A Shem A Moshe disse Para Paraó Baabur Tedaki En Kamoni Becholaret Perdão Está escrito Para você saber Que usou A Shem Dentro da Terra Que as primeiras três Veio para Dar uma Veracidade Sobre a existência Da Shem Que é o único Deus Pois os egípcios Tinham Como Deus O rio Delis O rio Nilos O rio Nilo O Nilos Então A Shem Primeiro Puniu E castigou O Deus Delis O rio E também Na segunda Macá Que a Tzfardea Também Mostrou Que ele faz O rio O que a Shem Bem entende E esta praga Saiu E teve As rãs Fizeram Que inclusive Se jogaram No fogo Para cumprir O desejo Da Shem Certo E os piolhos Na terceira praga Justamente Até os bruxos De Mitzrayim Falaram Etzva Eloquim E aqui Tem uma existência Da Shem Então o primeiro passo Já foi cumprido Estou resumindo Para ir um pouco mais rápido Na segunda Na segunda Grupo das Makot Adash Não somente Que a Shem É Quem faz A criação E mantém A criação E renova A criação Agora temos Tem pessoas Que dizem Acredita na Shem Que existiu a Shem Criou o mundo Então renova Mas as garrafas Não te importa O que a pessoa faz A Shem Não se importa E o que acontece Com cada um É Destino Não é Que a Shem Decide Sobre cada um E um O que acontece Então vem Esse segundo grupo Das Makot Que veio justamente A indicar Babur Teda Que encamon E bejolaret Para saber Que tudo o que acontece Na terra Se acontece Alguma coisa Com Ruven E não aconteceu Com Shimon É porque a Shem Tem a Shem Sobre cada coisa E coisa E o segundo grupo Das três Das dez Makot Vem com isto Porque nós temos Arov Os animais ferozes Imagina animais ferozes Soltos por todos os lugares E atacavam os egípcios E não os judeus Então você vê Que a Shem A Shem Providência divina Em cada coisa Que acontece Na sequência Temos Dever A praga Certo? A praga Que se espalhou Pelo ar E matou Todos os animais Mas os animais Dos judeus Não morreram nenhum Como se Uma doença Que estava no ar Outra vez Vamos agarrar Para ti E na terceira Desse grupo Que justamente É A da Shein A sarna Que também Moshe Jogou Um pó Cinzas Para cima E se espalhou Tudo Virou como doença No ar E tudo Concernam Menos os judeus Eles não podiam Por que? Porque eles alegavam Que Não tem providência divina É o destino É o mazal É o será o que? Veio Essas três makot E demonstrou o contrário E nas últimas três Justa veio dizer Que a única força E a única fonte De tudo isso Que viram Nas primeiras seis makot É a Shein E não são os astros Ni nada pelo gênero Por que? Porque nas últimas três makot Vamos deixar Makot bejolot Acauzulhu De repente Virou toda a escuridão Por exemplo No barat Começa a cair granizo Quando fica granizo E o granizo Como caiu no Egito Ficou escuro Como se fosse Que ficou O céu coberto A mesma coisa Na makat de Arbe Dos gafanhotos Está escrito Bateshah Haaretz Bateshah Haaretz Ficou escuro A terra Da nuvem de gafanhotos Cobria tudo o Egito Ficou escuro Não tinha luz do sol E a mesma coisa Acontece obviamente Na makat Roshach Na escuridão Para indicar Que o poder dos astros É limitado A vontade da Shein E nenhum astro E nenhum mazal Que os egípcios Acreditavam nele Tem poder Sobre o que acontece Aqui na terra E todas as gachá Pratid por parte E essas três makot E diz o Kriakar E claro que a última makat Que Makat Bejorot Que atacou Os primogênitos Justamente Vem atacar Acontece isso Na noite De como vamos ver Daqui a pouco Na próxima Pratid por parte Como vamos ver Quando a Koshul Khum Manda fazer Korban Pesach Justamente Quem É O Talé O Talé Que era o carneirinho O carneirinho Era o símbolo Do primeiro Astro Dos astros Que era o Talé O símbolo De Nissan E justamente Vem o Bejor O Bejor dos astros O Bejor das pessoas Então Justamente Tudo isso Vem indicar Três coisas Primeiro A existência De Hashem Vem dizer A providência divina De Hashem Não só que cria E renova o mundo Sino que Tem providência divina Que acontece Com cada um E três Que não tem influência De nenhum astro Apenas A vontade De Hashem É que É concluída Isto que vemos Nas dez pragas Fale rápido Resumido Quem quiser Se aprofundar Neste assunto É muito importante Base Na Emuná De Am Israel Baseada É Mitzrayim Mitzayat Mitzrayim Shabbat Shalom